Sessão legislativa ordinária da vigência da legislatura. Presidente, solicito que os deputados e deputadas façam o registro biométrico no terminal para tanto, aperto o comando registrado, a presidência se posiciona no digital no leitor. A presidência informa que não há ato para ser lida para o tratado da primeira reunião. Esse presidente destina a eleger o presidente e vice-presidente. Registro as candidaturas do deputado Carlos Henrique para o cargo de presidente e Tito Tos para o cargo de vice-presidente da comissão. A presidência será submeter os candidatos à votação pelo processo nominal. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, o processo nominal. Como voto, deputado Jean Freire, para presidente. Como voto, deputado Tito Tos. Voto, Carlos Henrique, presidente. Como voto, deputado Marquinhos Lemos. Voto, Carlos Henrique, presidente. Como voto, deputado Carlos Henrique. Voto em mim mesmo. Também voto no deputado Carlos Henrique. Transfiro a presidência do deputado Carlos Henrique para promover a eleição do candidato a vice-presidente. Proclama eleito, então, presidente Carlos Henrique. Bom, então vamos fazer a eleição do candidato a vice-presidente. Como voto, deputado Jean Freire, vice-presidente. Tito. Como voto, deputado Marquinhos Lemos. Tito me pediu voto, não, mas... Eu voto, Tito, deputado Tito. Como voto, deputado Tito Torres. Vota em mim. Como voto, deputado Carlos Henrique. Nessa importante missão, voto no deputado Tito Torres. Eu também voto, deputado Tito Torres. Bom, então, declaro eleito para vice-presidente, deputado Tito Torres, e para presidente, deputado Carlos Henrique, para o qual transfira a presidência. Declaro empoçado o presidente e o vice-presidente. Bom, agradecendo os votos recebidos pelos eleitíssimos senhores deputados, declaro empoçado como vice-presidente, deputado Tito Torres. Obrigado. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares e termina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.